Agora vamos tentar melhorar o desenqueiro de Porto, Pércules e Chile em Monaco. São duas etapas com vidas de 8 voltas. Vamos usar este Ford Fiesta Rallycross da equipe Fleet of Poules. São 970 pontos de aberturação. Lovinas. Todos os lugares se tornam a de 10 voltas de prazo. E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Está quase queimando Não tem se ver Não tem se ver Não tem se ver O que é isso? Hidro Hidro Eu tô com o terceiro Eu tô com o V pra apertar Eu tô com o Tiver Eu tô com a Câmara Eu tô com o V prazer Eu tô com o Tiver Eu tô com o Tiver Eu tô com o Tiver Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que é um vídeo um pouquinho melhor no primeiro lugar que eu vi. Esse é o primeiro lugar que eu vi. Mais de dois mil. Vou passar.